Boa tarde, alunos! Temos uma novata aqui na sala. Ela veio transferida de outra escola pra cá por ter arrancado os cabelos da coleguinha. Pelo visto, essa ananda é bem estraçadinha, né? Olha, você não precisa ficar tímida nem com medo de mim. Eu sou uma professora muito legal. Quando me vê na rua, pode falar comigo. Nossa, me magoou. Se você não quiser assistir a aula, pode sair, viu? Hoje, meu maior desejo. Que menina grossa. Olha, se você estiver com algum problema e quiser conversar, eu tô aqui, viu? Não te dei abertura, então não vem de confiança. Olha aqui, garota. Quem perdeu a paciência agora fui eu. Eu quero que tu vá vá tomar no cu. Me respeite, sua delinquente. Me respeita se tu quer respeito. Eu não lhe desrespeitei. Você que é uma mal educada, louca. E olha, aqui é proibido falar palavrão. Da próxima vez, eu vou levar você pra secretaria. E você só vai embora quando os seus pais chegarem. Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Xingue, minha filha. Vai pra puta que pariu. O que é que tá me olhando com essa cara? Fala o que você tá pensando. Me mostra, querida. Não vou te mostrar. Acho bom. Porque coisa boa não é. Aonde já se viu? Ah, você vai bancar a santinha desentendida agora. Até parece. E sim, não pode ficar vindo pra escola com essas blusinhas decotadas mostrando o peito não, viu? Não vem me rotular. Rotular nada. É regra. E aprenda a ser mais educada. Parar de tomar conta da minha vida. A aula de hoje está encerrada. Amanhã, mocinha, você tem que voltar mais calminha? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Eu percebi. Não te tolero.